Expo Motorhome 2021, RR Trailers, 11 de dezembro. Rui, gente, vocês não imaginam o que tem de visitantes nesse lançamento. Muito legal. Então, me apresente a estrela da festa aqui no estande da RR Trailers. É o nosso lançamento Sicilia. Ó, modelo Sicilia. Titilha, que nem diz em italiano. Titilha. Vamos falar da frente? Vamos. Na frente nós temos aqui a entrada de energia, que é uma entrada especial. Esse aqui é um pedido especial para cliente, né? Ele vem com padrão normal, mas pode ser colocado essa tomada. Aqui. Caixa de gás. É o 13. É o 13, né? O sistema de freio elétrico para você poder frear ele quando você está estacionado, né? Foi um sistema que a RR desenvolveu através do nosso engenheiro eletricista, o Milton Tanaka. Então, esse é um sistema, quando você desacopla, você tem que abrir aqui e virar a chave para que ele movimente, destrave o freio, depois trava de novo. Ok. Está na caixa fechada assim, por quê? Porque não pode ter o acionamento involuntário. Se não, ele destrava o freio, você já viu o que vai acontecer. Oh, nem me fale. Então, é segurança. E a mesma coisa aqui. Ele fica acoplado, fica preso no veículo. Caso ele desacople, isso aqui, ele puxa e freia, solta ali e freia o trailer. Perfeito. Qual é a utilidade? Pega a mão. Na hora de manobra, você... Ó, peraí que o Rui vai demonstrar. Isso. Para manobrar, você vem aqui, você puxa e você pode apoiar aqui para poder ajudar a fazer a manobra. Ok. Em ambas as laterais? Em ambas as laterais. Estepe? Estepe. O mesmo padrão do pneu original, né? Esse daqui é o Continental. A gente usa só Continental ou o G-D. Ok. Aqui? Ducha externa quente e fria. Ali tem mais alguma coisa? Tem uma tomada extra para você plugar qualquer coisa. É uma tomada três pinos, está vendo? É uma tomada três pinos. Perfeito. Aqui tem uma plantinha de decoração do estande, mas nós conseguimos demonstrar. Sim. Temos aqui a lateral, inversa à entrada. E aí, falamos lá do teto, um painel solar? Painel solar, uma placa solar de 400, um painel solar de 400 watts. A gente tem um pacote do painel. Na verdade, ele vem a placa solar, o Stream Box, que é a parte de proteção da placa. Vem um controlador de carga flutuante e mais uma bateria de 105 Ah, no conjunto todo. Para que você realmente tenha a autonomia que um painel solar permite. Com certeza. Um painel desse, tendo sol, você pode ficar dias sem precisar plugar em energia. Perfeito. Essa é a primeira grade. Essa é a ventilação natural. Esta. E lá em cima? É a ventilação que sai, na verdade, do exaustor. O odor que é retirado de dentro do banheiro. Perfeito. Aqui, embaixo? Aqui é uma parte hidráulica. A gente chama isso daqui de entrada de água. Então, aqui você tem a entrada de água com pressão e com bomba. Então, você liga e desliga, tirando a entrada pelas bombas e deixando a entrada pela pressão normal de água de entrada. Aí nós vamos ser também os pezinhos, né? Sim. Eu chamo de pezinhos porque é mais fácil. Exatamente, são os niveladores. Mais fáceis de entender. Exatamente. Outra grade aqui. Então, aqui é da parte elétrica, tem cooler lá para jogar. Provavelmente aqui seja da bateria. Veremos quando formos apresentar o interior. Sim. Aqui? Aqui é a entrada de água com chave. Túlia? Aqui não, aqui é... Ah, máquina do ar condicionado. É o gin. Ele é um inverter? Não, ele é normal. Ele é de 9000 BTU's, quente e frio. 9000 BTU's num trailer desses é uma maravilha, hein? Maravilha, é. Aliás, falando em trailer, eu vou pegar até uma tomada ampla aqui. Qual é o tamanho dessa gracinha? Ela tem 3 metros. E a altura? A altura, 2 metros e 70. Até lá o teto, né? Até lá a placa solar. E a altura interna? Interna dá 1 metro e 99. Beleza! Excelente! E sempre lembrando que quando você abre essa porta, ela presilha aqui. Então não tem problema de bater na carroceria. Qual é o material que o senhor está usando? A gente usa PVC resinado com fibra de vidro da Sufibra. Perfeito! Vamos adiante. Aqui, na verdade, tem uma forma de construção diferente. Essa aqui é uma forma com PU, placa de PU interna. Ele é todo cortado na router, ou seja, a máquina CNC, corta toda essa curvatura, todas as janelas e tudo. Depois é feito um sanduíche com a PU, com o PU também da Sufibra. Perfeito! Ó, daqui eu pego uma tomada maior lá do teto, com o painel. Câmera? Câmera como retrovisor. Retrovisor, perfeito! Isso é um auxiliar, então? Sim, o brake light. Aí nós recebemos a iluminação. Iluminação, os triângulos obrigatórios, né? Toda a iluminação que é padrão nacional. Perfeito! E o modelo Sicília, né? Que ele vem com o mapa da Itália, né? O senhor se inspirou, então, na cidade lá? Todas as cidades italianas, homenagem. Porque nós já filmamos Milão. Sim, e Bari. E Bari. Aqui estão as informações técnicas do Sicília 2022, da RR3. Sempre lembrando que lá no site você vai acessar todas essas descrições que contém aí o cartaz. Nessa túlia, o que que tem? Então, aqui você tem uma túlia de uso... Geral. Geral. Grande, por sinal, no momento material da feira. Sim, material da feira. Indispensável. E mais duas grades. Duas ventilações. Pode ser do inversor, provavelmente seja do inversor e do trafo. Ok. De entrada. Temos aqui a escada manual? Manual. E eu vou afastar um pouco, para que o senhor me fale do toldo. Todo tem uma escada que ele é manual, né? É o toldo manual. Então, espera aí. Vamos pegar, olha lá, ó. Fácil manuseio. Mas tem o condicional, você tem o toldo elétrico. Uhum. Ok? Perfeito. Já não falamos dessas grades aqui, né? Dessa ventilação. Sim. Aqui você tem a ventilação normal, aqui está do aquecedor, né? E aqui a saída do micro-ondas. Tá certo. A ventilação do micro-ondas. E tem mais uma aqui, ó. Sim, essa ventilação aqui é do forno a gás, que a gente tem fogão, Venax. Perfeito. E? Isso aqui é uma inovação nossa. Sabe que cada modelo a gente tem uma coisa diferente, né? Nesse modelo aqui nós temos água mineral colocada aqui. Lá dentro tem um reservatório de água e um sistema de bomba que você tira na torneira, que tem duas bicas na torneira, para você poder tomar água mineral. Perfeito. 20 litros, você pode colocar um galão de 20 litros aqui. Aí pega o galão e derrama aqui dentro. Derrama aí dentro, com chave e tudo para não ter problema. Exato. Então já falamos da escada e agora vamos mostrar essa pequena casa que tem rodas. Tem rodas, exatamente. Foi, foi colocado, mas colocaram errado. Vamos lá? Vamos lá. Casa RR Trailer. O Pequeno Sicília. Eu vou entrar primeiro. Nossa, que pequeno que nada. Grande demais. Olha aqui, o que é o tamanho da dinete que vira cama. Exatamente. Xinho. Tem um metro, quase um metro e cinquenta, por um noventa e oito e meio. Olha o espetáculo que está isso aqui. Aí a cama é fácil de você manuseá-la, né? Você gira ela para todos os lados. Olha aí a mesa. Você entra por qualquer lado, né? Você puxa aqui e depois você, no sistema, você baixa ela e põe ela aqui. Poderiam dormir nessa cama três pessoas. Tranquilamente. Claro, de porte menor, né? Mas... Lá ali nós temos gavetas. Para uso geral. É, ela é pequenininha, sabe, Nelly? Como é que o senhor fez toda essa mágica? Olha, eu vou falar. A gente tem uma arquiteta, que é a Fernanda, que ela tem umas coisas assim, bem legais. Poxa. Fernanda, parabéns. É. Aí, para esse lado. O primeiro equipamento. Isso. Aqui é o quadro de disjuntores da casa. Inversor. Ok. E aqui é a ventilação, né, que a gente faz na halter. Uhum. O senhor falou nas gavetas ali. Mas eu lhe pergunto, tem mais algum compartimento embaixo das almofadas? Sim. Sim, todos eles têm entulhas, né? Olhem. Todos eles têm entulhas. Perfeito. Inclusive, lá na parte traseira, na outra almofada. Não, não há necessidade para a gente não desmontar. Porque estamos numa feira e temos fila do lado de fora. Temos. Muito bom. Muito bom. Pois é, ar-condicionado, que nós já falamos, é um Elgin quente e frio. Exatamente. Nicho. Nicho. Opa! Outra novidade. Outra novidade que é o sistema de porta da Riham. Ela abre e fecha. Não cai nada, PVC, fácil de limpar, não dá manutenção, não tem peso, é fantástico. Aí ainda temos lá. Aqui é o Stream Box, que é a proteção da placa solar. Ok. Nicho. Nicho. Em ambas as laterais do ar-condicionado. E aqui, novamente... Novamente, armário. Armário da Riham, a porta Riham e aqui também. Que charme que ficou com essa porta. Na verdade, o senhor escolheu, porque eu penso que deva ter mais cores, né? Tem, tem mais cores. Mas aqui combinou com o layout geral do trailer. Do trailer. Começando lá, pelo teto. Que é branco. E é formicado isso aqui? Não, aqui é PVC também da sua fibra. Ok. E já é duas pessoas. Bom, aí agora nós vamos virar, porque tem muito mais coisa aqui nesse trailer pequeno. Começamos aqui, bem pelo cantinho. Aqui é para você poder ver os níveis das caixas d'água. Caixa de água potável e de água servida. Me fale já as capacidades. É 90 e 60. Ok. Depois tomada interruptor. Tomada no inversor e interruptor. Aí nós vamos ter um fogão. Fogão Venax. Claro que aqui não tem as proteções, porque estamos em feira, né? Sim. E com forno. Com forno. A gás. A gás. E aí ainda, ó, vocês notem uma coisa muito importante. Ele está afastado da parede e tem a proteção aqui com a pastilha. Sim. Com certeza. E além disso, temos uma área seca para uso durante a preparação dos alimentos. Com certeza. Com a cuba grande em inox. É, inox. E? E essa torneira que eu disse para você sobre a água mineral. Então, aqui você toma água mineral através desta bica. E aqui, monocomando, frio e quente. Ok. E por que o senhor separou cores aqui nessas tomadas? Então, porque aqui nós temos, ele é todo 220, porém, essa tomada vermelha é da rede e a tomada branca do inversor. Ah, tá explicado. Aqui você pode colocar aparelhos até 3 mil watts na rede e no inversor até 1.700 watts. Tá certo. E ainda coube um micro-ondas. Um micro-ondas, um lixo, né? E os armários da Riham. E como o climatizador está aqui, se nós tivéssemos portas convencionais para abrir assim ou assim, não daria, né? Exatamente. Então, essa é a solução. Excelente. É inacreditável que você conseguiu fazer tudo isso nesse espaço, porque nós ainda não mostramos tudo. Não tudo. Vamos mostrar tudo? Vamos. Vamos ver. Aqui é o banheiro. Ele tem janela com blackout no citeira. Assim como as outras, né? Assim como todas. Aqui da sala. Né? Temos armários também da Riham. Olha o charme da pia. Pia, torneira. Aqui o senhor usou? Aqui é louça. Louça da Selite. Marca famosa. Exatamente. Com a proteção em pastilha. Mais uma área para você acomodar os utensílios, que normalmente se usam em banheiros. Exatamente. Nós preferimos não colocar mar embaixo por causa do porta-pote, para você ter um espaço melhor aqui no porta-pote. Você vai ter espaço para você poder sentar. O porta-pote não está, mas nós sabemos que acomoda neste local. Neste local. Ele pode ficar sem uso colocado lá, quando ele vem para cá. Isso. Quando você vai usá-lo, ele vem para frente. Isso. O espelho. O espelho. Conseguimos ter espaço para ele. Exatamente. E finalmente... Só que na verdade o espelho para a feira veio errado, que na verdade ele teria que vir nesse tamanho aqui, mas veio assim, mas tudo bem. Mas temos uma noção. Sim, uma noção de como que é. E o box é um tamanho também de 70 por 70, vou entrar nele. Olha o tamanho que fizeram o box. Olha isso. Isso é um exagero, um treino desse tamanho. Então, olha aqui. E olha que eu sou avantajado, olha como é que eu fico aqui. Ducha, a clarabóia com exaustão. Olha ali. E ainda a torre pastilhada. Sim. Muito show. No futuro o senhor vai colocar porta aqui, uma cortina. Não, não. Aqui é porta de vidro de 8 milímetros. É que é na feira, claro, a gente procura não colocar, né? Exatamente. Para evitar... Para poder as pessoas entrarem e conhecerem e tal. Inclusive, ter essa noção do tamanho do banheiro com box. Exatamente. E claro, temos uma porta que eu até vou agora... Uma porta de correr. Para isolar totalmente o banheiro. Sim. Que é uma peça única nesse caso, com box e o sanitário e a pia. O senhor sente, por gentileza, que nós vamos agora perguntar sobre montagem, prazos e valores. Sim. Então, o prazo de entrega é agosto, né? Segunda quinzena de agosto. E assinar o contrato hoje, 11 de dezembro de 2021, agosto de 2022. 22, exatamente. O preço dele hoje, ele é de 79 mil reais. Com isso que nós mostramos ou não? Não. Sem o climatizador, que é opcional. Sem lá. Sem o micro-ondas. Sem micro-ondas. E sem placa solar. E se formos considerar, então, o valor daquilo que nós apresentamos? Sim. Daria aproximadamente mais... Mais uns 10 mil. Ok. Então, aos valores de hoje... 89 mil. 90 mil. Se alguém quiser um trader semelhante, vai pagar 89 mil pra garantir o preço. Pra garantir o preço, com certeza. Isso, fundamental. Condições de pagamento. Então, nós temos a... Com a RR, nós fazemos 50% de entrada e o restante parcelado até a entrega ou paga na entrega do equipamento. Mas aí vai acrescer. Não. Porque com 50% nós conseguimos garantir o preço à vista. Olha que ótima notícia. Sem correção, sem nada. Se não houver a entrada de 50%, aí sim tem que colocar uma correção no contrato pra que a gente entregue com um valor maior no futuro. Perfeito. E eu lembrei de um detalhe muito importante. Nós falamos que tem um frigo. Um frigo ao bar. E ele é 12,24? Ele é só 12 volts, né? Porque 24 é quando você transforma... Pode transformar em 24. Ok. Então, foi transformado pra 12 volts da Gelbox, que é parceira nossa também. Perfeito. Funciona tranquilamente no inversor. Com certeza. E nós não falamos, também não mostramos aqui... Olhem aqui, ó. Porque aqui tá a grade do forno, né? Do fogão. Do fogão, desculpa. Do fogão. E tem, então, um compartimento. Sim. E mais todos esses armários. Todos esses armários aqui, que você pode pôr divisória se você quiser. São gigantescos. Gigantescos. Quer dizer, você acomoda tudo com tranquilidade e viaja num equipamento pequeno. Com que peso ficou? 750 quilos. Pode ser rebocado com 2.0? Até menos. Até menos, né? Que é extremamente leve. Extremamente leve. O que, então, nos conduz a habilitação B ainda. B, tranquilo. É, esse poderia com toda tranquilidade. Mais alguma coisa que... Acho oportuno acrescentar? Não, o que a gente sempre fala é que a gente sempre prima pela qualidade. Se você reparar em tudo que tem no nosso modelo, é um modelo de qualidade ímpar. A gente coloca produtos de excelente qualidade. Marcas boas, produtos bons. Porque nós damos três anos de garantia nos nossos produtos. E isso é importante para que a gente consiga ter o menor recall ou tipo de assistência nesse período de três anos. Está perfeito. Muito obrigada por sua atenção. Eu sei que o senhor está na correria, passa o tempo todo, às vezes nem tem tempo para almoçar. Com certeza. Mas, valeu. Muito obrigada. E, olha, que a nossa parceria dure. Se Deus quiser, vai durar muito. E que, a partir dos vídeos, o senhor tenha vendas por longo tempo. Que a empresa, daqui 20, 30, 40 anos, esteja fabricando essas maravilhas. Muito obrigado, Nelly. Obrigada. 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 Obrigada.